Ter coragem para demitir é muito simples, é só você entender que a demissão na verdade é uma promoção. Como assim? Muitas vezes quando você demite um colaborador, você está promovendo ele para o mercado de trabalho. E pode até parecer engraçado, mas tem um grande aprendizado que eu quero compartilhar aqui com você. Antes eu quero te pedir para você dar o seu like, para você deixar o joinha aqui nesse vídeo. Se você ainda não assina o canal, assina o meu canal aqui que eu sempre posto conteúdo de valor para ajudar donos e donas de empresas. Por que eu tenho essa brincadeira? Promove para o mercado de trabalho esse colaborador, essa colaboradora. Porque muitas vezes o colaborador não está dando resultado na sua empresa, mas o problema não é ele. O problema às vezes é o contexto. Às vezes o jeito dele não encaçou com o jeito da empresa. Às vezes ele não está numa fase de vida boa. Às vezes ali ele não bateu o santo, não deu empatia com o gerente que cuida dele. E aí quando você tira o colaborador da empresa, você está libertando ele para que ele tenha uma nova oportunidade profissional. E pode ser que naquela nova oportunidade profissional ele vai explodir e crescer. Por isso que eu chego a dizer que muitas demissões são um ato de generosidade. Porque você faz a pessoa acordar para a vida. E vamos lá, quando você tem um colaborador que está numa função e não está agregando, é a situação mais perde, 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 perde do mundo. Porque é ruim para o colaborador, porque ele não está crescendo, ele não está criando saldo promocional, ele não está se desenvolvendo. É ruim para o gestor, que também tem uma peça ali na equipe que não está encaixando. É ruim para os colegas de trabalho. É ruim para os clientes. Porque muitas vezes esse colaborador vai comer bola em demanda e acaba impactando no cliente. É ruim para a empresa, é ruim para todo mundo. É perde, 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 perde. Então não faz sentido manter pessoas que não estão entregando o mínimo do combinado. É claro que a gente não demite todo e qualquer colaborador só porque ele não é excepcional. Não. As equipes geralmente têm a seguinte composição, ok? 10 a 20% são talentos de alta performance, 60% são pessoas medianas, minimamente boas também. E 10 a 20% são os colaboradores ruins, onde você vai ter rotatividade, onde você vai promover para o mercado de trabalho. O que eu uso de critério para tomar uma decisão de demissão? Demissão ou não, eis a questão. Eu uso o que eu chamo do frio na barriga. Quando eu tenho aquele colaborador, aquela colaboradora, que eu estou com um incômodo aqui no estômago, estou com aquela intuição, aquela pulga atrás da orelha que não vai dar certo, se essa pulga atrás da orelha já fica muito forte aqui durante 3, 4, no máximo 6 meses, eu acabo já desligando. Porque quando a gente tem aquela intuição de que não vai dar certo e a intuição continua te acompanhando, essa intuição continua te acompanhando porque o colaborador não fez nada para mudar a tua percepção. Então, muito provavelmente, aquela pessoa não vai dar certo. E se for para um funcionário não der certo, que ele saia rápido. É muito melhor para a empresa e para o colaborador também, se ele não for ficar, ele sai rápido. Porque pensa da perspectiva da empresa. Você fica 2 anos com o funcionário e ele sai. O quanto você gastou de tempo para treinar, para motivar, para aculturar, e aí depois de 2 anos que ele está lá prontinho, ele vai embora. É muito melhor que ele estivesse indo embora com 2, 3, 4 meses. Para o colaborador também, é importante que ele construa ciclos de carreira. É importante que ele tenha 5, 7, 10 anos de permanência em algumas empresas, para que ele tenha um bom currículo, uma boa narrativa de carreira. Porque senão, ele acaba sendo aquele profissional que é quase que o macaco, que fica pulando de galho em galho, sabe? Quando eu pego um currículo e vejo esse profissional que pula de galho em galho, que nos últimos 10 anos passou em 7, 8, 9 empresas, eu logo, logo acabo descartando aquele currículo, naturalmente. Se aquela pessoa não teve tempo de permanência em outras empresas, qual é a chance dela permanecer na minha empresa? Claro que cada entrevista, cada candidato é único e devemos sempre explorar ali o contexto. Mas quando você tem um currículo de pessoa que pula de galho em galho, você tem aqui uma red flag, você tem aqui uma bandeira vermelha te dizendo atenção, 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 atenção. Então, a demissão, ela faz parte do dia a dia de gestão para nós enquanto empresários. A demissão, ela é um recurso de gestão. Claro que ela deve ser a última opção. Você não pode ser aquele tipo de empresa que sai demitindo todo mundo à torta e à direita somente porque a pessoa faltou ou atrasou uma, duas ou três vezes. Antes da gente desistir do colaborador, a gente precisa insistir, treinar, formar, orientar, motivar. Mas a partir do momento que você já percebe que está dando um murro em ponta de faca, aí chega a hora de fazer aquele desligamento. Chega a hora de você, né, metaforicamente, promover aquele colaborador para o mercado de trabalho. Até porque, numa próxima experiência profissional, aquele colaborador pode ter melhores resultados e melhores salários. Como eu acredito que o problema, muitas vezes, não é a pessoa. O problema é o contexto. E se não está dando certo, vamos nos libertar para que a gente possa ter um melhor cenário. Tanto a empresa se libertando daquele colaborador, quanto o colaborador também se libertando da empresa e podendo ir para uma nova experiência profissional. Eu estou colocando aqui na tela agora o episódio do Pode Acelerar que eu gravei com a Mônica Roque, CEO da Solids. Uma das grandes especialistas em gestão de pessoas para pequenas e médias empresas no Brasil. Esse episódio ficou formidável. Eu também estou colocando aqui um episódio do Pode Acelerar com a Dani, a gerente de RH da nossa empresa aqui, do Grupo Acelerador, onde falamos muito sobre como ter um bom ambiente de trabalho nas empresas. Então você pode acessar aí esse conteúdo e continuar o seu aprendizado. E se você não deixou o like aqui no canal, não dê o joinha, deixa o like, dá o joinha, se inscreve no canal caso você não tenha inscrito e pode acelerar.